O governo vai economizar 10 bilhões de reais para pagar juros da dívida pública e permitir a médio e longo prazo uma queda na taxa de juros. O objetivo é abrir mais espaço para que os investimentos continuem subindo no país. E mais, profissão de taxista passa a ser reconhecida por lei. E veja também. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, a campanha reforça os males causados pelo uso do cigarro. Nossos dados mostram que 78% das pessoas começam a fumar antes dos 20 anos de idade. O governo quer criar regime de previdência complementar do servidor público federal. O governo trabalha para que a proposta seja aprovada pelas duas casas ainda este ano. Estudo do IPEA mostra que Brasil é exemplo na redução de emissão de gases que aquecem o planeta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O estudo sobre aquecimento global apresentado hoje pelo IPEA traz uma análise sobre os principais resultados das últimas duas conferências das Nações Unidas. A pesquisa trata das metas apresentadas no acordo de Copenhague e confirmadas em Cancun, levantando um debate sobre as negociações futuras e a contribuição para o compromisso de limitação do aumento da temperatura global. O mundo em aquecimento, até 2100, estima-se que a temperatura média do planeta pode subir de 1,8 grau a 4 graus. E a culpa é da crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. O freio neste avanço tem sido objeto de discussão e negociações desde o protocolo de Kyoto no Japão, aberto em 1997. Pelo documento, os países mais industrializados têm obrigação de reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2014, em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990. Todos os países precisam se ajudar, todos têm um compromisso com a questão climática, porém existem aqueles países que carregam uma pegada maior, existem países que têm uma responsabilidade maior do que outros. Então o que aconteceu é que os países que hoje são países desenvolvidos, em regra, são países que queimaram muitos combustíveis fósseis, emitiram muitos gases de efeito estufa e hoje atingiram esse grau de desenvolvimento. Desde Kyoto, 16 encontros internacionais discutiram regras e procedimentos para cumprir as medidas assumidas no amplo acordo. Nesta segunda-feira, o IPEA divulgou estudo que faz um balanço sobre as duas últimas conferências das partes, a COP15 de Copenhague, na Dinamarca, e a COP16 em Cancún, no México. De acordo com o estudo do IPEA, o Brasil exerce papel de liderança entre os países em desenvolvimento na redução da emissão de gases de efeito estufa. Para o Instituto, o esforço brasileiro será destaque na próxima conferência das partes, a COP17, na África do Sul, em dezembro deste ano, e na Rio Mais 20, em 2012. O Brasil assumiu o compromisso voluntário de até 2020 reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões de gases de efeito estufa, sendo que 80% deste percentual estimado pode ser atingido, diminuindo o desmatamento e melhorando o manejo agropecuário. O Brasil está muito avançado, ele tem a seu favor uma matriz energética limpa, o desmatamento tem sido reduzido bastante no país, que era uma das fontes principais de emissão de gases de efeito estufa, e então, eu diria que o Brasil é um grande protagonista das discussões internacionais. A presidenta Dilma Rousseff sancionou com veto a correção da tabela do imposto de renda até 2014. A nova lei reajusta em 4,5% ao ano os valores da tabela, com isso, aumenta o valor para isenção. Ano passado, estava isento o contribuinte que recebia até R$ 1.499,15 mensais. Para este ano, passa a ser quem recebe até R$ 1.566,61 por mês. Foi vetado o artigo que permitia a dedução no imposto de renda de despesas relativas a planos de saúde privados pagos a empregados domésticos. O governo quer criar um regime de previdência complementar do servidor público federal e tentar reduzir o déficit nas contas da União. Hoje, a União tem mais de 1 milhão de servidores públicos e, em 5 anos, 40% deles estarão se aposentando. A conta não fecha. Atualmente, os 950 mil servidores federais aposentados e pensionistas geram um déficit de R$ 51 bilhões para os cofres da União, contra R$ 43 bilhões do Regime Geral da Previdência Social, que hoje atende 24 milhões de aposentados. Um rombo que não tem previsão para parar de crescer, uma vez que, em 5 anos, 40% dos mais de 1 milhão de servidores públicos que estão na ativa já vão poder se aposentar. Preocupado, o governo quer criar um novo regime de previdência para os futuros servidores públicos. A ideia é igualar o teto da aposentadoria deles ao da iniciativa privada, que atualmente é de R$ 3.689. Quem quiser ganhar mais, deve contribuir para a fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Hoje, o servidor público paga 11% de contribuição sobre o salário total. Pelo novo regime, contribuiria com 11% sobre o teto. Para o valor excedente, pagaria mais 7,5%. Outros 7,5% seriam pagos pela União. Por exemplo, em simulação feita pelo governo, um homem entra no serviço público aos 25 anos de idade, recebe R$ 5.000,00 de salário, contribuindo com R$ 550,00 por mês, ao se aposentar aos 60 anos, depois de 35 anos de tempo de serviço, pelas regras atuais, receberá R$ 5.880,00, pela proposta do governo, R$ 6.185,00. No ano 2010, o regime próprio de previdência dos servidores públicos apresentou um déficit de R$ 51 bilhões. E o projeto de lei visa redesenhar esse futuro. Esse R$ 51 bilhões, ele cresce a 10% ao ano, então, no final de 2011, nós deveremos ter um déficit da ordem de R$ 57,00, R$ 58 bilhões. E esse projeto de lei é decorrência de um comando constitucional e a regulamentação da Emenda Constitucional 41. E ele procura fazer com que o próximo servidor público, o futuro servidor público, que entrar no serviço público depois da aprovação deste projeto de lei, ele entre num novo regime, para que aquele déficit de R$ 51 bilhões não venha a se agravar com o passar do tempo. O projeto que cria a previdência complementar do servidor público federal está em tramitação na Comissão de Trabalho da Câmara e ainda precisa passar por outras três comissões antes de seguir para o Senado. O governo trabalha para que a proposta seja aprovada pelas duas casas ainda este ano. E o INSS começou a enviar hoje cartas a mais de 126 mil segurados que vão ter o benefício revisto, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Do total, mais de 107 mil terão a mensalidade reajustada a partir deste mês e o restante receberá apenas valores retroativos. A revisão é para benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003, que tiveram salário limitado ao teto previdenciário na data da concessão. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. O governo vai aumentar a meta do superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública. A medida busca consolidar a política fiscal e minimizar os efeitos da crise financeira internacional no país. A meta do superávit primário vai subir de quase 118 bilhões de reais para quase 128 bilhões. O aumento de 10 bilhões inclui todo o setor público, ou seja, o governo, estados, municípios e empresas estatais. O objetivo é abrir mais espaço para que os investimentos continuem subindo no país. Com a medida, o governo federal espera conter as consequências da crise financeira internacional. O Brasil tem que se antecipar para impedir que essa deterioração da economia internacional acabe afetando os avanços que nós tivemos na economia brasileira. O novo esforço fiscal vai ser enviado ao Congresso Nacional por projeto de lei. Mas o ministro da Fazenda Guido Mantega garantiu que este aumento não representará cortes em programas sociais ou no que já está previsto no orçamento. Esse aumento não se dá à custa de cortes adicionais, mesmo porque nós começamos este ano fazendo um corte de 50 bilhões nos gastos. Mas este ajuste, ele se dá para impedir o aumento de gastos correntes. Ele não compromete nenhum programa social, nenhum programa prioritário do governo, porém, caminha no sentido de impedir que haja elevação de gastos correntes que poderiam ser aprovados, por exemplo, no Congresso Brasileiro. Antes do anúncio da medida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os líderes das centrais sindicais para apresentar a mudança, como havia prometido. Para os sindicalistas, a iniciativa só dará resultado se, de fato, vier acompanhada da redução da taxa de juros. O governo federal está tentando localizar as mais de 500 mil famílias que tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados porque não apresentaram os comprovantes da situação escolar dos filhos. Entre março e agosto deste ano, 208 mil famílias, cerca de 40% do total, voltaram a receber o benefício, mas ainda existem 307 mil famílias em situação irregular. É, e para não ter o benefício cancelado, essas pessoas têm até 31 de outubro para regularizar a situação. Desde abril, os beneficiários com pendências estão recebendo mensagens nos extratos de pagamento, além de uma carta enviada pelo Ministério do Desenvolvimento Social com orientação para a correção dos dados. Para voltar a receber o benefício, as famílias devem procurar a prefeitura da cidade onde moram e apresentar a frequência escolar dos filhos. Para ajudar gestores e técnicos a localizar mais de 300 mil famílias, o MDS realizou hoje uma teleconferência. A ideia é mobilizar esses gestores para encontrar as famílias de crianças consideradas não localizadas para regularizar a situação e combater a exclusão educacional. A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o programa Crescer facilita crédito para quem deseja ter o próprio negócio. O Programa Nacional de Microcrédito, lançado na última semana, deve atender mais de 3 milhões de pessoas até 2013. No programa Café com a Presidenta, Dilma lembrou que, além de juros mais baixos, o programa oferece uma tarifa de abertura de crédito menor. O pequeno empreendedor que pegar dinheiro emprestado vai pagar uma taxa de juros bem mais baixa, de apenas 8% ao ano. Este crédito, assim barato, ele foi criado para as pessoas. Por exemplo, uma costureira que está precisando trocar a velha máquina de costura para o pipoqueiro que deseja adquirir um carrinho mais moderno. Para o artesão que está precisando comprar seu material de trabalho, a pessoa pode chegar no banco e tomar até 15 mil reais. Além dos juros, nós baixamos também a tarifa de abertura de crédito. Essa tarifa caiu de 3% para 1% do valor emprestado. Essas condições valem para todas as pessoas, como trabalhadores, empreendedores individuais, microempresários, enfim, também para aqueles que têm faturamento de até 120 mil reais por ano. A Presidenta Dilma também disse que a concessão de crédito para pequenos empreendedores não pode ser um peso, mas uma alavanca que impulsione os negócios. E falou de mais uma novidade no programa Crescer. Outra novidade é que os quatro bancos públicos federais, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco da Amazônia, vão se dedicar e muito ao atendimento dos pequenos empreendedores. A pessoa que fizer o empréstimo, ela vai receber uma orientação de um técnico do banco. Essa orientação é para ajudar o empreendedor a planejar seus investimentos. O crédito não pode ser um peso, tem que ser uma alavanca para impulsionar os pequenos negócios. Até 2013, os nossos bancos vão trabalhar para que 3 milhões e 500 mil pessoas tenham oportunidade de obter o seu microcrédito. Serão 3 bilhões de reais só para começar. Não faltarão recursos para o microcrédito produtivo orientado. A profissão de taxista foi reconhecida por lei publicada hoje no Diário Oficial. A partir de agora, a utilização de veículo próprio ou de terceiros para transporte remunerado de passageiros passa a ser atividade privativa do taxista. Alguns requisitos passam a ser obrigatórios, como curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, além de pagamento de INSS e carteira de trabalho assinada para o profissional empregado. O taxista também passa a ter direito ao piso da categoria, que será fixado pelo Sindicato dos Taxistas. Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que cria o programa Turismo de Fronteiras. A ideia é fortalecer o turismo nos estados e auxiliar na preparação da Copa 2014 e Olimpíadas de 2016. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A medida deve estimular o turismo em estados do Norte, Sul e Centro-Oeste, onde há mais de 15 mil quilômetros de fronteira com outros 10 países sul-americanos. Quem nos dá mais detalhes é quem está aqui ao meu lado, Patrick Kral, diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Turismo. Boa noite. Por que foi criado o Frontur e como vai funcionar? A ideia do Frontur, Programa de Turismo de Fronteiras, é dinamizar o turismo nas regiões de fronteiras do Brasil, nos estados que fazem fronteira com os países da América do Sul. Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, 80% do turismo internacional é proveniente dos países de fronteira. Principalmente com as crises internacionais, pelas questões de segurança, espera-se que aumente muito o fluxo de países sul-americanos para o Brasil, especialmente no tempo dos grandes eventos esportivos que estão por vir. E como o Ministério, o Governo Federal, pretende dinamizar esse turismo, trazer mais turistas sul-americanos para cá, principalmente em regiões fronteiriças que sofrem com problemas como o narcotráfico, por exemplo? As fronteiras são locais sensíveis, mas a ideia do Ministério do Turismo é que esses fatores não impeçam um maior desenvolvimento do turismo. O Ministério do Turismo busca articulação com entes federais, estaduais, municipais, a iniciativa privada e também os órgãos envolvidos com a questão do passo fronteiriço para que esse turismo possa acontecer com maior fluidez entre os países da América do Sul e o Brasil. E os países vizinhos também vão ter alguma participação nesse programa? Sim, nós temos uma cooperação principalmente já com os países do Mercosul, como é o caso do Paraguai, que já replica em seu território ações similares as que nós estamos fazendo aqui no Brasil, porque não adianta trabalhar só um lado da fronteira, a fronteira tem que ser dos dois países. E por onde vai começar ainda esse ano? Nós pretendemos iniciar ainda no ano de 2011 em Mato Grosso, Amazonas, que são dois estados que vão receber a Copa do Mundo de 2014, e também Acre e Amapá. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o governo une esforços para reduzir o acesso ao cigarro. Um deles já vai pesar no bolso do fumante a partir de dezembro. Hoje foi lançada uma campanha do Instituto Nacional do Câncer com o apoio do Ministério da Saúde. A ideia é reforçar os danos causados pelo tabaco. Mário Brito tem 37 anos e é policial militar. Há um ano teve uma conquista, deixou de fumar. Hábito adquirido aos 14 anos. Mário já havia tentado largar o cigarro antes, mas só conseguiu definitivamente quando procurou o acompanhamento médico. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que você é viciado. Essa é uma. É a primeira coisa. Cara, eu não dou conta de sair disso sozinho. As outras coisas são coisas que vêm agregar ou somar quando você tem essa opção de parar de fumar. Deixar de lado o hábito de fumar não é tarefa fácil. Apenas 3% dos fumantes conseguem deixar o cigarro sem apoio médico. Os medicamentos são oferecidos gratuitamente pelo SUS. O governo oferece a reposição de nicotina sintética através de pastilhas ou gomas ou adesivos transdermes que a pessoa coloca no tronco, numa parte que não toma sol e que não tem apelo. Com isto, ele consegue minimizar os sintomas da síndrome de chinência, que é a ausência da nicotina. Um estudo divulgado hoje pelo Inca mostra que os adolescentes brasileiros têm fácil acesso ao cigarro. Mais de 52% de meninas entre 13 e 15 anos já compraram cigarro. Reduzir o cigarro entre os jovens é uma grande preocupação do Ministério da Saúde. Nossos dados mostram que 78% das pessoas começam a fumar antes dos 20 anos de idade. Essa medida que a presidenta Dilma assinou, que aumenta o imposto do cigarro e cria um preço mínimo do cigarro a ser vendido nos estabelecimentos comerciais, inclusive com a regulamentação de punição para o estabelecimento comercial, podendo ter multa, inclusive de impedir, no prazo de 5 anos, de vender cigarros, pode ser fundamental para reduzirmos o consumo na população em geral, mas sobretudo entre os jovens. Para unir esforços na redução do uso do tabaco, foi lançada hoje uma campanha do Inca, com apoio do Ministério da Saúde. E hoje também é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data lembra o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, realizado no Rio de Janeiro, em 1996. Nessa segunda-feira, o governo federal promoveu um encontro para dar mais visibilidade e tratar das políticas para o setor. A professora aposentada, Maria de Fátima, é lésbica. Ela conta que na escola, o preconceito quanto à sexualidade é evidente e causa isolamento. Só de demonstrar que ela é um pouco diferente de jeito de caminhar, de gesticular, as pessoas já passam para sofrer perseguição. E tem outros que até sofrem assédio moral mesmo, porque são sexuais. Na hora da consulta médica, por exemplo, muitos profissionais não estão preparados. Há o desconhecimento de utilizar métodos preventivos nas relações entre mulheres. E mesmo as que sabem, não utilizam porque não há métodos específicos e práticos. De acordo com o dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas, promoção da equidade e da integralidade, publicado pela Rede Feminista de Saúde em 2006, 40% das mulheres que procuram os serviços de saúde não revelam sua orientação sexual. Entre as que assumem a homossexualidade, 28% afirmam receber um atendimento pouco atencioso pelos médicos. E 17% acreditam que estes deixam de solicitar exames indispensáveis. No caso do exame preventivo do câncer do útero, Papa Nicolau, dados do dossiê mostram que a proporção de procedimentos realizados em mulheres heterossexuais é de 89,7%. Enquanto entre as mulheres lésbicas e bissexuais, este indicador cai para 66,7%. Nesta segunda-feira, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma ação integrada dos Ministérios da Justiça, Saúde e das Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Direitos Humanos promoveu um encontro Diálogo pela Visibilidade Lésbica, questão de justiça e saúde. A meta do governo é ampliar o espaço de discussão sobre a diversidade sexual feminina e assim assegurar o respeito e o reconhecimento às ações em defesa das mulheres lésbicas. Nós temos um grupo de trabalho dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública que cuida já do público LGBT. Temos também a participação no CONASP, no Conselho Nacional de Segurança Pública, para a elaboração, a fiscalização, a avaliação da política pública. E nós temos buscado promover vários encontros para que se discuta realmente a diversidade. No caso da saúde, o governo tem previsto um plano só para o setor. Já temos aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a política de saúde integral da população LGBT, para que haja, não só na formação dos profissionais e dos profissionais de saúde, mas também a formatação de um módulo em ensino à distância, para que possa chegar a todo o conjunto dos profissionais de saúde, em especial já da atenção primária. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada para casais de lésbicas, caso uma das parceiras seja agredida. E qualquer caso de violência contra a mulher deve ser denunciado ao DISC-180 ou DISC-100. A chamada é de graça. E uma última notícia. O ministro Edson Lobão, de Minas Energia, anunciou hoje, no fim da tarde, que a partir de 1º de outubro, o percentual de álcool anidro na gasolina vai reduzir de 25% para 20% para garantir o abastecimento de etanol no mercado. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.